Você disse que eu vou falar com a Mirella e com a Ariadna. Vamos fazer uma reunião lá no Instituto dos Cegos para tentar trazer, unir o poder da BDC, da Tare e de outras entidades que queiram ajudar. E depois vamos trazer um programa para fazer qual foi o resultado. Está ótimo, Paulo. O desafio está colocado.